Música Meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui mano, no canal do Lada Rorant, é o seguinte rapaziada Hoje, por incrível que pareça, vocês não viram o título desse vídeo errado, mano Seguinte, eu tentei não ser moleque Léu da Hornet Léu da Hornet Compre um cavalo meu irmão Mano, e é o cavalo rapaziada, é um cavalo lindo E eu quero muito mostrar pra vocês De verdade mesmo, tô muito ansioso, tá ligado? A gente vai entrar numa nova era, a gente vai ser o menino fazendeiro Mano, vai ser muito massa Renato já tá indo atrás de fazenda Eu tô fazendo umas aulas de laço Mano, vai virar boiadeira, colando bagulho, tá ligado? E vai ser muito massa E eu já tenho um cavalo que o Coronado me deu, tá ligado? Que é a menina antiga, é... Uma égua do Renato, da família E aí, eu peguei gosto pela coisa E de verdade mesmo, comprei um cavalo muito lindo Mano, de verdade mesmo A gente já não tava conversando desse cavalo faz tempo Faz tempo, faz tempo Cê tá doido, mano Nossa, eu tô muito... Tipo, eu quero mostrar muito o cavalo Porque o cavalo é lindo Cês vão gostar O que que o cavalo faz? Fala pra mim Cês vão ver, cês vão ver Surpresa, né? Surpresa? Vou deixar no... Ele falou que o cavalo... Ó, Gabi Quem tá aqui comigo, eu, é o Gabi Gabi Ele falou que é o seguinte O cavalo, ele... Deita Rola Cê joga a bolinha Ele pega e devolve É que tá um cachorro É um cachorro? Pagou caro Aí cê é só comprar Skyway Rapaziada, eu comprei um cavalo Manga larga E mano, ele é lindo demais Ai, cês tão preparado? Bora Pera aí, deixa eu gravar aqui também Nossa senhora, eu gravar aqui Então bora lá, rapaziadinha Vamos ver meu cavalinho novo Cê tá doido? Eu passei no tamanho da rabeta Gigante, do jeito que eu gosto Mano, do céu Vai, cavalo Tá porra, que bicho grande Que isso? Nego do céu, ele é muito grande Falei pra você Viado Que grande Tá Pega, rapaziada É o tamanho do meu cavalo Cremazinho Ô, meu pedúcio Mano, ele parece um Dalma também Ele tem glass core Velho do céu Ele é muito grande Ô, meu peixe Mano, ele é grande demais Rapaziada E, ó, eu sou alto Mas o cavalo A perna dele já é maior que eu O cavalo do Renato, rapaziada Que o Coral me deu Ele baixa aqui, ó Na minha cintura aqui, ó Tipo com Minha cintura aqui Tá doido, mano O tamanho da cabeça O bicho O tamanho do braço 39, nego Turbante Turbante Já atende pelo nome Rapaziada Olha, mano Que cavalo lindo Mano, olha isso Juro Ele tá Pega, viado Que cavalo grande Mano, meu céu Mano, ele é muito lindo Ele é muito grande Olha isso aqui, rapaziada Olha o tamanho desse cavalo Mano, vocês não tem noção Olha o tamanho dele Olha o tamanho do cavalo Olha isso Cabe de baixo Mano, é muito grande Vocês não estão entendendo, rapaziada Massa, né, Gabi? Gostou? Esse é um cavalo de bruto Esse é bruto, hein? Esse aqui é bruto pra caramba Nossa, se eu cair daí de cima Eu morro E aí? E agora? Vamos arriar ele Vamos dar uma voltinha Uma maior destrução ali, ó Fechou Depois nós vamos ver o resto dos bichos Vamos lá? Fechou Rapaziada, eu comprei mais dois animais Mais dois bichinhos Mas já mostra já É, que eu não vou mostrar agora Eu vou mostrar só mais tarde Mano, de verdade Olha o tamanho desse cavalo Gente do céu Cê tá doido? Mano, é muito massa É muito grande É um manga larga, machador Olha o jeito que o bagulho anda, ó Cê tá louco Olha os cavalos todos olhando Cavalo novo na área, ó Todo mundo já olhando, ó Cavalo já falando Pede bem esse, rapaz Pra entrar aqui Mano do céu Ó o tamanzão do cavalo, hein, Gê? Cê viu? Mano do céu Faz duas Duas é o maior cavalo do Renata Aquela A menina É grande, né? Ela chegou mais caro Rapaziada Aqui no Aras Eu já tinha que tomar conta aqui Que vai cuidar Cê vai cuidar do meu cavalo aqui, né? Vai, vai Cuidado do bicho Vai comida aqui, moço Com força Cê tá doido? Menino do céu Você é muito grande Cê tá doido, véi Rapaziada Eu comprei Uma cela nova E também comprei É... O freio Tudo bonitinho A gente vai pegar lá Vai montar no... No nosso menino Cê tá doido, mano Ô, Né Cê comprou tudo, né? Vem cá Vamos falar mais agora De documentação Fala pra cá Ah, Léo Não te vejo Vem aqui Ele queria um pônei Cê queria um pônei Cê não quer... Olha o seu tamanho Cê queria um cavalo Ó, ó, Léo Massa, hein? Pra quem não conhece O Marcos, rapaziada Ele foi o cara Que vendeu a coruja pro Renato E o Renato me deu a coruja Ele que adestrou A minha coruja Minha coruja é mansa hoje Graças a ele Então eu comprei um cavalo Completamente treinado Completamente já manso Já... Já sabe andar Já sabe fazer tudo Porque ele, né? Não mexicou o bicho Então eu acho que vai ser Melhor É... Pelo que eu entendi de cavalo Com esses dias Que eu tô vindo aqui É... Quanto mais o cavalo Ele é treinado Mais caro ele fica Né? Basicamente... Melhor é Cavalo manso São índole boa Isso Tipo, ele não é Um cavalo Da mata Assim que cê pega Um cavalo E um cavalo tipo novo Ele já tem uns seis anos Né? Então ele falou Que já foi bastante treinado Já foi muito montado Então ele não é aquele cavalo arisco Igual a menina do Renato Mano, a menina do Renato Cê tem que ser pião mesmo Pra você montar Porque a gente montava nela E ela começa a abrigar a cabeça E pra lá e pra cá E você corre com ela E ela já tenta te derrubar Qual o cavalo saindo nas vinhas? Na hora que ela mete o louco comigo em cima E, é, 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 é E, é, 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 é Eita Opa Pronto, calma Calma Ih Ah, molecada Tá, porra Vai devagar Freio, freio Freio, freio Freio, freio, freio Vou cair, vou cair, vou cair Não, não, não Vou cair Quase que eu caio Viado, quase que eu caio Nossa senhora Agora que eu caio Vocês entenderam, rapaziada? Esse cavalo, ele já tá acostumado a montar, então ele não fica, tipo, tentando te derrubar. É um cavalo mais tranquilo. Calma, machadouro, cavalo manso, adestrado, cavalo chipado, cavalo documentadinho, tudo certinho. É isso. Você colocou ferradura nova no bicho? Quatro pneus novos? Novinho, 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 novinho. É que ele vem sujo, né? Por causa da viagem, o trelo, o bicho dá um monte, né? Sim. Mano, mas esse cavalo, você tá doido. Rapaziada, eu tô de cara que eu comprei um cavalo, mano. Quem diria que o Léo da Honte já comprou um cavalo? Aí é como se você estivesse pegando a chave do seu carro novo, Léo. É, peguei. Ô, nenê. Mano, olha o tamanho. Tá a cabeça. Olha o tamanho da russa. Mano, é muito grande. Mano do céu. A gente vai montar com uma outra cela aqui, rapaziada, porque... Como ele falou, a minha é nova. Nova na caixa, tá ligado? Então tem que montar tudo. Montar tudo, os freios, tudo, sei lá. Olha que delícia, você tá limpando os pelos. Isso aqui, rapaziada. Você pegar um ela, um carinho com um animal desse, mano... É tudo de bom, tá ligado? Como vocês têm a fazenda, sabe o que era legal se alguém ensinasse? Chamar ele no assovio, que nem tem em filme. Chamar no assovio? É, tem gente que assovia o cavalo lá de longe e vem, não é mesmo? Sério? É. Só parecia com a cenoura. É. Assovia a maior cenoura e o bicho lá vem. Ô, ele é acostumado com cenoura, com maçã, com espiga de milho. O que é que é? A gente vai morder eu. Pensou? Pegar uma espiga de milho. Vamos selar o bicho. Você tá doido, mano? Que bagulho massa. Mano, é grande. Eu vou ficar alto lá em cima, hein? Falei pra você que era grande. É mesmo? Não sei, mano. Não adianta pegar uma... Você tá doido. Vamos acirar no bicho, solto, ó. Tô feliz. Tô vendo. Bom, rapaziada, a gente já selou o menino. E ele falou que esse... Mano, de verdade mesmo. Ele senta, rola, dá patinha e cumprimenta ainda, meu parceiro. Faz de novo. Ó. Ah, mentira. Você matou o cavalo. Mentira que o cavalo é manso desse jeito. Pode deitar em cima e relaxar também. Mentira, meu. O cavalo é um cachorro. Não é um cavalo, não. Ô, cavalinho. Mentira, mano. Que coisa gostosa. Velho do céu. Cavalo. Como você pode ser tão assim? Velho do céu. Mentira. Manso, manso, manso. Olha isso. Eu não quero ver um cachorro desse tamanho. Mano, olha o tamanho disso. Velho do céu. Que grande, mano. Que isso. Como que você faz isso? É só dar o... Do lado esquerdo. Do lado esquerdo? Mas na pata em cima? Isso. É? E ele cumprimenta. Segurar a cabeça dele, cumprimenta. Você dá uma torta de cabeça dele. Cadê? Cadê? Que tapiga. Você viu? Rapaz. Se nada, hein. Se nada, hein. Tomado, bicho. Caramba. Eu tenho que ter um negócio desse aqui também? Atrás da botina? É novo. Tá vendo que tem um bagulho de feroeste ali, ó? Espora. Espora do bicho. Papai, eu nunca vi um cavalo deitar, não. Primeiro eu vi, não? Primeira vez que eu vi. Nossa, espanhol. Piaf. Hã? Piaf. 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 Olha o tipo do bicho. Cê tá doido. meu parceiro. Aí, Léo, pra você subir, vai ser assim agora. Caramba, mano. Isso chama passo espanhol. Passo espanhol é quando ele tá cavando. Uma mão na outra. Piaf é quando ele tá sapateando no lugar. Piaf. Dançando. E é aqui dele. De comprimento, é dele. Caramba. Eu amei o meu cavalo. Caramba, você falou que eu ia apagar pau. Eu paguei pau mesmo, hein? Levantei. Oi, idão. Parece que ele ligou na partida. Deixa eu dar um... Você tá doido, meu irmão? Que grande, hein? Eu vou andar com os cadernos, mano. Tá foda-se. Uma mão na reta e pode... Vamos lá. Vamos lá, mano. Tá pegando. Primeira guardinha. Mano do céu. Só tem que me adaptar. Porque eu tô alto, hein, moço? Perdeu um pouquinho o medo. Não, não. Bota o cair pro lado aqui. Ele vem? Vou dar uma voltinha, rapaziada. Primeira vez andando no cavalo. Tá doido, isso aqui é uma poxa, irmão. Vai pra cá. Vai pra cá. É, então. Tô puxando o cabelo do bicho. Vai pra cá. Tava puxando o cabelo do bicho, eu não ia parar nunca. Meu amigo, mas que galopim gostoso que ele deu comigo. Eu nem fiquei com medo. Se fosse a menina lá, eu pensei que ele ia cair. Eu correr bonito. Foi legal pra eu correr? Porque eu tava me sentindo incrível ali em cima. Você tá doido, mano? Você não tá entendendo a sensação que eu tô sentindo, não? Juro? Mano do céu. É muito mais demais. Dá uma voltinha com vocês aqui, porque eu não trouxe o GoPro. Olha aqui, rapaziada, a visão daqui de cima, ó. A gente tá pica. Tô com medo de roubar a câmera aqui. Mano, ele é muito massa. Ele é muito alto, rapaziada. Ele é muito, tipo... Rapaziada, ele é muito domado, tá ligado? Ele é muito inteligente, mano. Olha ele marchando, machadorzinho. Tic, tac, 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 tac. Você tá doido, irmão? Muito massa. O tamanho desse cavalo. Você tá maluco, irmão? Que isso? Que cavalo massa. Eu tomei desse cavalo, juro. Você tá doido, irmão? Nossa senhora, mano. Os moleque vai pra barra. Cavalo. Vem pra cá, ô. Você é muito lindo, sabia? Você é muito lindo, irmão. Nossa senhora, que massa. Tá pego, mano. Tô gostando pra caralho de ter cavalo agora. Mais legal que ter moto. Você tá doido, mano. Epa. Freia. Moço do céu. Eu amei esse cavalo. Que legal. Segura aqui, Gabi, que eu vou tentar fazer ele cumprimentar. Posso? Como que eu faço ele dançar? Eu faço... Ele tá dando um beijinho pra mim. Ah, Gabi. Tá. Segura ele. Segura mais. Era bom que eu escuro aqui. Aí, ó. Ele faz isso? Segura mais. E ele só que tem que tocar mais. Olha. Segura mais. Quase parado. Sempre reto. Esse aqui, se você soltar, ele tá andando, né? Ele tá andando. Mas eu tô percebendo, porque o que eu andei lá, a menina... Mano, você larga aqui e ela, tipo, não faz nada. Esse aqui, você larga ali, anda? É. É. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Põe ele reto. Põe ele reto. Deixa ele ficar em frente, né? Espera aí. Pene lá, vai. 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 Aí, ó. Aí, ó. Pate os pene. Pene lá. Pene lá, pene lá. Pene lá, pene lá. Você tá doido, meu parceiro? Uhul! Segura, peão. Você tá... Nossa, muito massa isso aqui, Zé. Mano, eu amei. Meu cavalo dança. Ele... Cumprimenta. Rola. Cumprimenta você, amigo. Olá. Olá, amigo. Tá louco, muito massa. Treinado, né? Ah, valeu. O que é que você vai fazer ele deitar? E você vai fazer ele deitar? O que é que você vai fazer ele deitar? E você vai fazer ele deitar? Não, não, não. Eu pensei que ia cair, Zé. Se ele for cumprimentar, você tem que deixar a cabeça dele um pouquinho pro lado de cá. Que aí ele não deita. Eu viro... Eu puxo pra cá. É, só deixa apoiada a cabeça dele, sempre considerando a boca dele. Aham. Pra ele não deitar. Se você frouxar, a hora que ele ajoelhar, ele já deita pro lado. Entendi. Entendeu? Então, eu tenho que ter essa manha. É. Tá, vou por quê? Eu libo no burro. A hora que ele vai deitar, você tira a perna, você apoia no chão. Aí, tira as duas, pode tirar o outro lado. Eu vou tirar o outro lado também. Vamos fazer o primeiro cumprimentar, Zé, Zé, e aí. Uhul, legal, hein? Mas eu tô com medo dele deitar em cima de mim, eu tô com medo. Léo, Léo, é mansinho e ele é profissional. Tá. Porque ele não dá nada. Uhul. Deixa eu segurar pra você também. Vai. Vem. Abra as pernas. Abra as pernas. Vem. Sapiga. Mano do céu. Cavalo do céu. Você deita mesmo? Que que é isso? Ele deita, aliado. Eu não tô acreditando. Ô, vou confessar uma coisa pra você. Primeira vez que ele deita ali, eu pensei que ele tava cansado. Eu falei, bicho, morreu. Mas ele deita de verdade. Só mandar que ele tá deitando. É top, mano. Falei pra você. Você tá doido. Agora é por causa da gente que ele tá meio estressado ainda. Não, imagina. O cavalo veio de São Paulo até aqui. Sabe o que acontece? Ele tá assim. De pé. Ele tá cansado. É viagem, mano. Nós saímos de lá ontem às 7 horas da noite. Não, imagina. Mas, ô, Léo. Você vai amar. Mano, o cavalo... Mano, o cavalo... Mano, se ele fez isso tudo cansado, imagine quando ele descansar, irmão. Ele vai... Ele vai voar, mano. O cavalo tá... Entendeu? Dá uma ducha, um banho nele. Fazer relaxar. Você vai ver só. Depois você vai falar, Marquinhos, você... Nós vai vender um monte aqui pro pessoal. Eu tenho um burro. Faz a mesma coisa que esse cavalo. Pintado. É? Pintado. Coisa mais linda. O Gui que tava querendo um burro. Falei pro Gui. Na hora que o Gui vê meu cavalo, ele vai querer o burro. Dá mais uma voltinha nele. Vamos ensinar mais uma vez. Vamos? Vamos? Ô, você não tem um parzinho de espora pra emprestar pra ele, não? Só pra você ver como que é e tal. Pra você... É, pra me aprender. Porque depois que você for embora, eu vou ter um cavalo. E o professor tá aí? Depois você marca ele aí, ó. Depois você marca lá no Instagram. Fechou. Na hora que você querer. Nossa, velho. Muito massa. Rapaziada. Vou pegar... Né? A dominação do animal que... Ele tá aqui pra me ensinar como que... Que anda certinho. Sabe como chama isso, né? Feito animal. Feito animal. Valeu, pai. Massa demais. Você tá doido? Ô, esse pessoal vai pirar. Vai pirar. Olha o tamanho. O mansidão. Pode pôr uma criancinha. Pode pôr uma moça. Pode pôr um cavaleiro. Vai... É manso. 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 Manso de tudo, rapaziada. Vocês viram? Ele tá apaixonado. Onde que tem que colocar o copé aqui? Aqui, ó. Aqui, né? É, encostou aí e desce. Na mão também, ó. Bate na mão, belíssima. Você bate na mão do chão também. Ah, tá. Aí, ali. Comprimenta. Eita. É bom você aprender. Você fazer, né? Não vai fazer nada. Aqui é pra levantar e ele tá... É, tranca. E assim, Léo. Ele tá assim, enfim, não. Porque dá viagem, cansa. É, meu... Naquele negocinho de pé... Mas você vai ver amanhã ou depois. Você vai falar assim, meu... Bem que você falou. Rapaziada, eu peguei esse negócio cowboy aqui, ó. Pra dar aquela, ó. Chuchada. Pra ver se eu consigo aprender o... Fazer o cavalo fazer o que ele faz, né? Ver se ele deita. Ó, quem chegou. Falei pro Elton que ia comprar o cavalo e veio hoje. Na hora. Tá mais feliz que eu. Isso, o Elton já vai tá louco pra colocar pra reproduzir, filho. Bora. Bora. Pode comprar a escada. Deixa aqui, ó. Por favor. Banquinho, né? Fazer uma rouba pra você. Dá uma rouba pra ele. Segura a rédea, vai namorando. Pode segurar bem curtinho a rédea pra ele ir devagarinho. Garra a roseta de uma rainha. Você empinou com ele, Lilo? Ele empina? Tá meio paradão, mas se voltar a ensinar ele, ele empina. Dá grau até. Ó. Desgramado. Desgramado é uma moto. Pode tirar o pé de frio, deixa ele parado. Tira o pé de frio e bate na frente. E o outro lado também, o outro também. E o outro também. Vai, pode bater. Opa. Aí. Aí. Uhul! Você tá doido, olha o que eu fiz. Ai, como que eu fiz. Já cumprimentou. Vai de novo. Pera aí. Para ele. Uhum. Vai, põe o pé pra frente. Aí, ó. Vai de aí. Aí, ó. Quando eu fico com a cabeça dele reto, Ele só abaixa e levanta. E quando eu viro, quando eu solto tudo, ele deita. Isso. Você só cumprimentar. Olha aqui o meu cavalo aqui, ó. Acabou de chegar, né, meu parceiro? Olha o meu cavalo, como ele é educado, ó. Qual dos dois cavos? Ó. Ó. Debaixo é mais educado. Ó. Ó. Vai deitado. Vai deitado. Vai deitado. Uhul! Uhul! Olha como ele é gostoso, velho. Olha como ele é gostoso, velho. É. Fala um cuidado na frente dele. Quando ele levanta, ele vem baixando. É. É, eu disse, olha o meu cavalo. Ele deita e rola na patinha. Busca bolinha, Betis. Isso, cara. Isso, cara. Isso aqui não é um cavalo. Isso aqui. O Antônio tá apaixonado. Isso é um vlog de uma hora, comprei o meu cavalo novo. Eu não quero parar de gravar ele, não. Eu poderia ter gravado vários vídeos. Ou talvez até corte, se faça parte. Rapaziada, cê tá doido, mano. Ele tá mostrando ali, ó. Tudo que o cavalo faz, ele vai me passar. Olha que massa, mano. Cê tá doido, eu tô apaixonado no meu cavalo, juro. Olha o jeito que ele fica dançando. Ele falou que chama passa espanhol. Essa é a dança? O passa espanhol é quando ele começa a chutar as patas pra frente. Assim, ó. Nossa, mano. Que massa, véi. Olha isso. Nossa, que massa, véi. Eu vou ter que começar a andar, né? Pegar, tipo, o elo com o cavalo. Pra mim conseguir fazer, tipo, sempre. Tipo, eu já entendi o que ele faz. Tipo, se eu bater ali, ele vai fazer. Só que tem que ter mais costume, mais hora de voo, né? Caramba, mano. É muito massa. Que isso. Nossa, mano. Muito, muito massa. Cê é muito lindo. Não sei, né? O cavalo. Oxi. Quero fazer essa manobra aí também. Legal, hein? É igual o... Ó, mãe. Sem as mãos. Ó, mãe. Sem os dentes. Vai lá, monta lá pra não ver. Massa, hein, nego. Fica de pé lá pra não ver. Não, não é de pé ainda não, né? Pode? Ainda não dá. Ainda não dá. Não, é mansinho, mas vai que eu caí dali. O chão não passa. Doido. Depois eu vou aprender essa manobra. Muito massa, véi. Vamos levar ele pra comer agora, não? Vamos. Vamos levar o bicho pra comer aqui. Ele veio de São Paulo aqui. E aí? Gostou? Um boxezão? Um boxezão? Ótimo. Massa, né? Agora você entrou pro clube agora, dos homens. Entrei. E outro? Agora vamos usar as molecada que cortar escapamento. Pra mim é tudo moleque. Cortou escapamento. Só o cano? Ô, Zé. Vamos crescer aí, Zé. Tá louco? Cês gostam, né? Do fervo, né? Cês gostam, né? Cês gostam, né? Cês gostam, né? Se eu estiver andando de cavalo, o cara de horneteira, XJ, passar... Cortar de giro. Aí cê vai cortar um pré, porque ele vai dar um... Eu vou falar assim. Cê é um... Cê é um menino. Cê não sabe o que é ter um cavalo. Entendeu? Que massa, véi. Cê tá doido. Cê é muito massa. Gostei muito, véi. Juro, juro, juro. Vamos dar um banho nele? Dá um banho nele? Dá um banho nele? Dá um banho nele? Dá um banho nele? Aham. Deixei a câmera de lado e depois subiu com a caída. Se ele cai, não ia nem ter filmado. Não. O Velto gosta. Gostou? Dá uma bortinha? Sempre paixão é um cavalo, fi. Cê é o primeiro da casa que andou. Ah, é verdade, sério? Quando os meninos vêm. Sério? Caraca, véi. Cumprimentar, buscar bolinha. Vai ser massa, né? Vai ser legal, vai ser legal. Rapaziada, eu vou descer com ele lá. Vai ser influenciado, hein? Na baia, vou ver se eu dou um banho nele. Porque ele viajou muito e tá cansado, então a gente não vai forçar muito ele não. Cê vai ficar aí até quando? Vai embora hoje? Já, já. Então tudo que eu aprendi é isso aqui, depois só tem que colocar em prática. É, cê vai me ligando se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Fechou. Eu tô fazendo pro vídeo. Bom, rapaziadinha, vamos descer com ele lá, vamos deixar ele descansar. Vou dar o primeiro banho nele também. Só que eu vou deixar pro próximo vídeo porque esse vídeo já ficou muito grande. Mano, que coisa linda, véi. Ele é muito grande, eu amei ter comprado esse cavalo. De verdade mesmo. O Renato, ele tem um manga larga também, um todo preto, uma bailarina. Tá ali, ó. Imagina aí. Olha o outro lá tratando dela. Olha o outro, vai andar? E a outra do lado ali é a minha também, que o Coronado me deu. É a menina. Agora nós temos o almão da família, né? Cê vai tratar, ó, do Renato. Tá ligado? Mete marcha, rapaz. Vamos fazer cavalinho. Dá ou não dá pra fazer? Não dá. Não dá não? Ele é castrado. Não dá. Então tá bom, então. Aí, rapaziada. Mano, espero muito que vocês tenham gostado do meu cavalo novo. Aguardo os próximos vídeos que eu mostrei pros meus amigos, deixando meus amigos andar. Mostrando as habilidades do meu cavalo, que eu vou fazer inveja. Esse cavalo aqui eu paguei caro, meu parceiro. Pelas habilidades que ele tem. Tá ligado? Um cavalo hoje... Ele é mais caro porque ele é... Porque ele é bem... Adestrado. Adestrado, né? Um cavalo bem adestrado ele é mais caro porque vai muitas aulas. As aulas. Né? Quanto é isso aqui dela? Dele? Aí coloca isso aqui. Aí, ó. É assim, ó. Você põe lá, aí você tira lá, ó. Uhum. É rolar aqui. Entendi. Eu ainda, mano, tenho que pegar muita coisa sobre o cavalo. Quero aprender. Obrigado, hein? Claro. Gostou do meu cavalo? Você que vai cuidar dele. Chique. Chique. Valeu. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você ainda for inscrito. Valeu, falou, hein? Fui que agora nós é boiadeiro, pai. Tchau, tchau. Tchau.